Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte da automação. A gente está trabalhando aí referente ao sistema de automação de uma esteira. A gente já explicou o processo, como é que funcionaria no primeiro vídeo. No primeiro e no segundo vídeo, os links vão estar aparecendo aqui no final. E a gente já está trabalhando aqui na parte do projeto elétrico, aqui do quadro de comando. No último vídeo, inclusive, a gente falou sobre a parte de segurança, tanto aqui do relé térmico, sinalização indicando que o sistema está energizado, botura de emergência. Então, foi basicamente o que a gente trabalhou aí no último vídeo. Hoje a gente vai falar sobre esse... tem um contato de selo aqui, e aqui a parte do transformador e a ponta de retificação. Beleza, então vamos lá. Então, simulando lá o sistema, Ativou o disjuntor geral, beleza? Aqui a lâmpada L3 está indicando que o quadro é energizado. E aí, quando eu pressiono B1, ele energiza o sistema para a esteira entrar em funcionamento. Ou seja, a partir desse momento que eu aperto B1 aqui, esse sistema já está funcionando. Passou uma caixa no sensor, o sensor identificou ali uma caixa, aí o motor começa a funcionar. Vou clicar aqui no sensor, simulando, então o motor ali já entra em funcionamento. Beleza. E aí, o que a gente tem aqui referente a esse comando? Depois da botoeira de emergência, lembrando que aqui está a botoeira de emergência e aqui também, não são duas. A gente está aqui utilizando uma botoeira de emergência, que tem dois contatos. Então, pode observar que tem o mesmo tagueamento aqui, EM1 e EM1. Ou seja, nesse caso, a gente está simulando uma botoeira de emergência, que tem exatamente esses dois contatos. Exemplo, como essa daqui. Então, a botoeira de emergência que tem dois contatos, aberto e fechado, pressionou a botoeira, o contato que está indo para o comando fechado abre, e o aberto, que é o que vai para a sinalização de falha, ele fecha e a identificação lá que o sistema de emergência entrou ali em operação, entra em funcionamento. Beleza. Então, só para identificar, essa botoeira de emergência, inclusive ela está aqui na parte de botoeiros, seriam essas daqui. A cogumelo, ele bota aqui, Button Mushroom, que seria a cogumelo. E aí, outro detalhe, até para a gente finalizar aí para a parte que interessa, quando você clica nela, ela funciona como uma botoeira de pulso. Para ela travar, você clica, segura e arraxa para o lado. Que aí, no caso, as botoeiras de emergência vêm com a trava, então, você pressiona, clica com o mouse, segura e arraxa para o lado que ele trava. Beleza. Então, vamos para a parte que interessa, que é a parte desse, basicamente, que a gente vai focar isso aqui. Então, primeiro ponto, essa botoeira B0, que vem aqui na sequência, é a botoeira de reset, é uma botoeira de pulso, normalmente fechada. Então, independente se a esteira está em funcionamento, ou não, mas o sistema estando energizado a partir daqui, se apertar essa botoeira B0, ela reseta o sistema. Da mesma forma como a emergência também. Pode observar aqui, que a simbologia é bem parecida, são contatos fechados, então, a partir do momento que eu aciono essa, ou essa aqui, ela corta, interrompe ali a operação. Por que ela interrompe? Quando eu pressiono ela, ela vai abrir o contato, e a corrente vai parar de passar aqui. E aí, no caso, para o nosso sistema, tem um detalhe importante, que é esse contato de selo aqui. É isso aqui. O que é esse contato de selo? A gente já falou várias vezes aqui no canal, a corrente, eu vou colocar aqui para simular, para a gente observar. Vou ativar o disjuntor. Beleza? Então, quando ativar o disjuntor, a corrente já vai estar chegando aqui. na entrada da botoeira, normalmente aberta B1, e também nesse contato auxiliar de K1, que é o 1314. Beleza? Quando a gente pressiona essa botoeira, a corrente vai passar, e ela vai chegar exatamente aqui. A corrente vai passar, e ela vai chegar na bobina do contator, nesse caso aqui, o contator K1. O objetivo desse contator, não é um contator de força, é um contator realmente ali de comando, de lógica de comando. Então, quando a bobina dele for energizada, os seus contatos auxiliares vão mudar a posição. Quem é aberto fecha, quem é fechado abre. Como esse K1 é aberto, o que vai acontecer com ele? Ele vai fechar. Então, a corrente vai estar vindo tanto, quando você pressionar a botoeira, como quando o contato estiver fechado. A partir do momento que você deixou de pressionar a botoeira no B1, que é normalmente aberto, ela vai abrir, mas como a corrente está passando por aqui ainda, a bobina vai permanecer energizada. Você diz, ah, mas eu soltei B1, por que a corrente está ainda passando? Porque como a bobina dela ficou energizada, esse contato fechou. Então, a corrente vai ficar vindo por aqui. Então, se você pressionar B1 100 vezes, nada deveria ocorrer. Nada deveria ocorrer, porque a corrente também está vindo por esse lado aqui. E a única forma de você cortar isso, seria com reset. Ou B0 é emergência. Eu vou apertar aqui B1. Observe que quando eu aperto B1, eu vou deixá-lo aqui pressionado e vou dar um zoom. A corrente está passando. Por que ela está passando por esse contato K1? Porque a bobina foi energizada, ele fechou. E aí, no caso, quando você deixar de pressionar B1, a corrente continua passando normalmente. E esse contato aqui, você não tem como acionar ele. Você só consegue resetar se apertar ali o B0. Cortou a corrente, já foi. Se pressionar B1 de novo, ele volta ali a funcionar normalmente. Então, aqui a gente tem uma botoeira de pulso normalmente fechada, uma aberta. As botoeiras, elas estão nesse ícone aqui. Então, a botoeira fechada que a gente está utilizando é essa. A aberta é essa aqui. Que seria exatamente esses dois aqui. Tanto aberta como fechada. Beleza. A bobina do contator fica aqui nesse ícone, nessa caixa, esse primeiro aqui. Fica atento com o tagueamento. A sinaleira, ela fica também na mesma simbologia, tanto que é coils and signals, ou seja, bobinas e sinais. E aí, no caso, aqui está a sinaleira. Essa sinaleira, inclusive, aqui é L1, está indicando que a esteira está energizada. ou seja, o motor não necessariamente está em operação, mas a esteira já está energizada, ela já está em pronto funcionamento. A partir do momento que o sensor identificar a passagem da caixa, ela já entra em operação. Vou colocar aqui para simular de novo. Tivei o disjuntor, pressionei B1, aqui está indicando que a esteira já está energizada. Aí, aqui tem um detalhe importantíssimo, que é esse aqui. Transformador e ponto de retificação. Por que a gente está utilizando transformador e ponto de retificação? Esses ícones, inclusive, eles estão aqui na parte de força, conexão. Tem aqui transformador, três fases, duas fases, no caso, a gente está utilizando esse aqui, e está utilizando lá a ponte de retificação. Por que a gente está utilizando? Para converter essa alimentação 220 volts para 24 volts. E por que a gente precisa disso nesse caso? Por causa do sensor. A gente está utilizando o sensor aqui capacitivo, está utilizando o sensor capacitivo, e aí no caso, a gente está utilizando o sensor do tipo NPN, já que é para o comando, não é para uso em CLP, ela é programável, normalmente se utilizaria o PNP, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal explicando isso. E aí no caso, como a gente está utilizando esse NPN, eu, pelo menos, é bem raro você encontrar, para dizer que não tem, eu particularmente nunca vi, mas pode ser que tenha. No caso aí, eu nunca vi desse NPN, com três cabos, ele sendo para 220 volts. Então, no caso aqui, como a base normal seria para 24 volts, corrente contínua, corrente contínua, então nesse caso aí, a gente precisa desse transformador por causa desse sensor. Então, é o detalhe aqui da operação. Beleza. Então, aqui, aí um detalhe, para ligar aqui o transformador, né, e a ponta de retificação, a gente vai precisar de fase neutro, né, então aqui eu já puxei o neutro aqui de cima, para chegar aqui, no transformador, e aqui na sequência, chegando na ponta de retificação. Então, colocar para simular novamente, apertei aqui o disjuntor, apertei a boteira B1, então observa que aqui, ó, eles já estão energizados, então essa parte, aqui do comando, que é 24 volts, está ali energizada, e só esperando, o sensor, entrar em funcionamento, para que operar, normalmente. Beleza. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso aqui, eu acho que dá para a gente finalizar, no próximo vídeo, né, a lógica aqui do sistema. Então, no próximo vídeo, a gente finaliza essa lógica, encerrando, esse ciclo inicial, inicial da esteira, a gente vai fazer depois, uma atualização, que seria, aquela parte dos atuadores, já que o software, ele permite também, o uso de atuadores, né, de cilindros, né, então, próximo vídeo, próximo vídeo não, né, mais para frente, a gente faz uma atualização aqui, tá bom? Então é isso, valeu. e aí,